Bom, a ideia desse aqui é ser um vídeo rápido, só pra explicar que os fones de ouvido da Mi, né, esse é um WF-1000XM4 da Sony Eles tiveram um problema que a bateria começou a drenar muito rápido, tipo, não durava nem 30 minutos, nem 30 minutos Aí, a gente foi na assistência técnica da Sony, aqui em Tallinn, e eles queriam cobrar 90€ pra arrumar um lado, 150€ pra arrumar os dois E o cara ainda veio com um papinho de que, ah, mas você sabe que se abrir não dá pra fechar, é difícil e tal Saímos, dei uma procurada na Amazon, achei usado semi-novo com garantia por 150€ Falou, bom, não vale a pena mandar arrumar esse semi-novo, né, com garantia por 150€ Aí eu falei, vou mais a fundo, será que eu não consigo fazer a manutenção desse fone? Dando uma procurada, achei no Ebay as baterias por 17€ E ainda vinha junto o kit de ferramentas, bateria mais kit de ferramentas 17€ A cola pra fechar foi baratinho também, muito em conta Levou eu mesmo fazer Então segue aqui o vídeo do conserto reparo de troca das baterias do Sony WF-1000XM4 Fone de ouvido que drena a bateria muito rapidamente Aqui eu já vi aberto um lado Vou demonstrar a abertura do lado esquerdo agora É muito importante segurar o fone com uma pinça Pra não queimar a mão quando você estiver aquecendo com o soprador Esse soprador que eu estou usando é um soprador, na verdade é um secador de cabelo Sendo usado como soprador Se você utilizar um soprador profissional, é importante você não deixar tanto tempo Porque ele pode acabar derretendo a peça Depois de ter aquecido bastante A cola provavelmente já vai estar um pouco mais solta Então fica muito mais fácil de abrir Cuidado pra não queimar a mão Nessa hora Tem que ter muito cuidado pra não estragar Ou riscar demasiadamente o fone nesse momento Assim que eu conseguir um pouquinho de espaço Eu já pude utilizar a palheta Pra abrir o restante Mas é duro É difícil Eu tenho que tomar muito cuidado pra não estragar Não estragar o fone Nessa abertura Ela tem que abrir com bastante cuidado Vocês vão ver que tem uma peça Que prende a tampa Com o restante do corpo Utilizando essa pequena pá A gente soltou essa pecinha Deixa ela separada por enquanto Agora tem que levantar Uma pequena abinha preta Que tem ali Pra que você possa soltar o cabo flat E essa parte tem que tomar muito cuidado Tem que ter bastante firmeza Tem que tomar muito cuidado Pra não estragar a peça Porque esse cabo flat Ele é bem duro de tirar Assim que você parou o cabo flat Ele tem uma cola Que com bastante cuidado Você vai levantando Tirando Essa cola Pra tirar ele do caminho Agora aquela peça Aquela pequena placa de circuitos Verde Ela tá colada também Em cima da bateria A gente precisa A gente precisa ir com a espátula Com bastante cuidado Descolando Essa peça E tem que tomar muito cuidado Porque tem uma pequena lingueta Por dentro Pra você não Correr o risco de quebrar Essa lingueta Então vai descolando Com bastante cuidado Você pode de repente Utilizar álcool isopropílico Pra separar um pouquinho Da cola E aí você já consegue Expor A bateria Lembrando que a posição Da bateria É com as inscrições Para cima Lado negativo Pra cima Com bastante cuidado Você utiliza a chave de fenda Pra retirar a bateria Ela tem um imã Que vai ficar puxando Essa bateria Pra dentro novamente E tem uma pequena cola Na parte de baixo Então tem que tomar muito cuidado Porque tem uma lingueta Muito sensível Lá dentro A gente vai abrir a embalagem Com a bateria nova Separa bem a bateria Pra não correr o risco De utilizar a bateria velha Eu vou levantar a lingueta Que tá ali dentro Um pouquinho Só pra dar mais contato E a outra linguetinha Também Agora é o momento De colocar a bateria Lembrando Com as inscrições Pra cima Lado negativo Pra cima Assim que a bateria Estiver fixa Você pode colar Novamente A plaquinha de circuitos Em cima da bateria Se você tirou ela com cuidado Ela vai ter cola ainda Agora é o momento De colocar de volta O cabinho flat Coloquei Utilizei a pinça Pra ter certeza Que ele tava bem Posicionado Ele tem duas pequenas abas Que você pode utilizar Junto com a pinça Pra travar melhor E pra finalizar É só lembrar De descer A lingueta Aquela linguetinha preta Pra posição Original dela Que ela vai travar O cabo Pra não correr O risco de sair E como o cabo Tinha Tava colado E a gente tomou cuidado De levantar Sem perder Muita cola É só pressionar Novamente Que o cabo Fica bem preso Pra evitar Qualquer peça Solta Ali dentro Agora a gente Vai prender A peça Muito importante Antes de passar A cola Pra fechar O fone De ouvido É importante Você testar Então coloca Ele de volta Na caixinha Verifica Se tá carregando Antes Antes de fechar Ele definitivamente Com a cola Se tudo Deu certo Ele agora Já vai tá funcionando Eu tô colocando As duas peças Dentro da caixinha Ver se a caixinha Vai dar um sinal Ele acende A luz amarela Tá carregando Se ele tá carregando Não acendeu A luz vermelha A chance De ter De ter feito O trabalho Correto É muito alta Uma coisa Que você pode fazer Também É conectar O seu celular E tocar Alguma música Ele mesmo Aberto Ele vai tocar A música Já Se tiver funcionando Agora que ele Tá testado Tá tocando Tá funcionando Tá funcionando Baterias novas Instaladas Em ambos Os lados O procedimento Pro lado direito É exatamente O mesmo Agora é o momento De fechar O fone A melhor maneira De passar A cola É retirando Contato Novamente Agora você Passa a cola Só na borda Essa cola Utilizada É uma T9000 Também encontrada No ebay É uma cola É uma cola Adesiva Própria Para esse tipo De De carcaça Própria Para esse tipo De case E ela já tem Esse bico De metal Não precisa Encharcar De cola É só um pouquinho De cola Na borda O suficiente Para dar o contato Essa cola Adesiva Ela é bem Forte E ela vai Dar uma Vedação Muito boa Agora com cuidado Tem que fechar O contato Novamente E fazer isso Na câmera É muito difícil Ao mesmo tempo Que a câmera Está no meio Do caminho Mas é o mesmo Processo Que a gente Fez antes Vocês podem ver Que eu estou tendo Um pouquinho De trabalho Aqui Para fechar Essa Para dar o contato Porque eu estou tentando Não encostar Na cola Esse pedaço É bem Chatinho Mas tem que tomar Muito cuidado Para não Passar cola No restante Do Do fone Então é só Fechar Por pressão Esse excedente De cola É uma cola Adesiva É só Limpar Que a cola Sai todinha E não fica Nem resíduo Dessa cola Depois Apertar um pouquinho Pode deixar De lado Aqui a gente Vai fechar O outro lado Também Mesmo processo Vou soltar A plaquinha De circuitos Para ficar Mais fácil De passar A cola E é só Um pouquinho De cola Bem na Bordinha Não precisa Encharcar De cola É uma cola Muito resistente Bem com cuidado Tentar não Passar Excessivamente E aí Estou só dando Uma espalhada Na cola Que já havia Passado Fiz um trabalho Colocar o cabinho Flat Novamente Esse fechou Mais facilmente Que o outro lado Pressiona As duas peças Um pouquinho Depois O excesso De cola É só Limpar Que ele sai Todinho E está pronto Agora é só Colocar os dois De volta Na caixinha Deixar carregar E você Está com a Bateria Renovada Dos dois lados Do seu Fone de ouvido E no nosso caso A gente testou A perda De bateria Super baixa Acredito que Essa bateria Vai durar Pelo menos Umas seis horas De seis a oito Horas De funcionamento Agora E é isso Pessoal Se você curtiu Já deixa o seu like Curte Se inscreve No canal Tchau 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 Tchau